E aí galerinha, eu estarei sorteando dois cursos completos de Dead e Gued, onde você vai aprender a tocar qualquer música nessa afinação. E como será sorteado dois cursos, a sua chance de ganhar é dobrada, né mano? É, ué. Pra participar é bem fácil, basta você ir lá no meu Instagram, seguir o meu perfil e lá você vai ver a foto do sorteio. Então você marca três amigos músicos. Pode ser amigos que tocam violão, que tocam guitarra, amigos que você acha que curte essa afinação de Dead e Gued. E aí prontinho, você já vai estar participando do sorteio. O sorteio será realizado numa live que estarei fazendo lá no canal, no dia 1 do mês 5, né? Mas fique tranquilo, eu estarei colocando em todas as minhas redes sociais os dois ganhadores do sorteio. É nóis, tamo junto, espero lá.